Há muito tempo, o maior ninja da Terra se sacrificou para manter o universo a salvo do monstro Galvanax. Dez anos depois, os Rangers lutaram em muitas batalhas para proteger as lendárias estrelas do poder ninja. Finalmente, Galvanax foi destruído. Mas a impiedosa Madame Orius sobreviveu e acendeu ao poder, determinada a tomar as estrelas do poder para si mesma. Só uma equipe de heróis pode impedi-la. É hora de morfar! Eles são os Power Rangers Super Aço Ninja. Feliz Halloween! Pessoal, as fantasias estão incríveis. Preston, gostei da pelugem. Eu não ser Preston, eu ser Homem das Cavernas! Ai, Preston, esqueceu de tomar banho hoje? Porque... Ah, para com isso! Ai, se amor, Homens das Cavernas não tomam banho. Eu tô super pronto pra pedir doces, galera. Começamos por onde? Monstros! Power Rangers! Eu sou Versix. E estes são os seis horrendos. Uma gangue criminosa intergaláctica. Sete monstros de uma vez. A Orius deve estar ficando desesperada. Vamos ensinar uma lição a eles. Pessoal, as estrelas ficaram para o Mickey ajustar enquanto a gente pegava doces. Acham que nos importamos com suas estrelas do poder? Não temos nada com a Orius e seu ridículo programa de TV. É, mas assim que a gente destruir vocês, seremos ainda mais famosos que aquela bruxa. Olha, se quiserem enfrentar a gente vão precisar de mais do que seis monstros. Quem disse alguma coisa sobre lutar? Vamos fazer isso do jeito fácil. Poder estelar, hora de trocar. Seus corpos serão trocados. Prepare-se! Galera, eu virei uma tartaruga monstro gigante. Tem uma boca no meu cabelo? Nós estamos nos corpos dos monstros. E agora nós monstros estamos com os corpos de vocês. Galera, eu virei uma tartaruga monstros. 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 Power Ranger Super Aço Ninja Tem uma boca no meu cabelo? Nós estamos nos corpos dos monstros. E agora nós monstros estamos com os corpos de vocês. Que horror. Esse corpo humano é nojento. Agora fiquem baratos enquanto eu prendo vocês. Desvie. Ai, não. Ele me acorrentou. Eu não consigo soltar os braços. Ele me pegou também. Brody, Sarah, vamos buscar ajuda. Não se preocupem. Vamos dar um jeito nisso. Porcaria! Eu vou atrás deles. Os Guardas Múmias chegarão a qualquer momento. Guardas Múmias? O quê? Do que ele está falando? Vocês vão se arrepender de terem mexido com a gente. Múmias Guardas se apresentando. Olha só. Veja quem nós encontramos. Ora, ora, ora. Vejam se não são os seis horrendos. Sim, meu senhor. Capturamos eles para vocês porque somos os Power Rangers. E fazemos muitas boas ações como essa. Quatro de seis. Nada mal. Obrigado, Rangers. Vocês estão intimados a responder pelos seus crimes no Tribunal Intergaláctico de Halloween. Tribunal Intergaláctico de Halloween? A gente? Vocês não entendem? Sim, é tudo um truque. Digam isso ao juiz, seus criminosos. Vocês virão conosco. Ah, não. Temos que descobrir o que é esse Tribunal Intergaláctico de Halloween. Vamos atrás do Mickey. Tribunal Intergaláctico de Halloween. Cara, que lugar bizarro. E não estamos sozinhos. Eles não têm a menor chance. Nós somos os juízes abóbora. Nossa palavra favorita é a justiça. Olha, só precisamos provar quem realmente somos e eles soltam a gente. Seus horrendos, vocês finalmente foram pegos. Hora de pagar pelos seus crimes. Nós não somos os seis horrendos. Silêncio. A corte intergaláctica de Halloween está em sessão. Bruxa da corte, pode começar. Próximo caso. Os corajosos Power Rangers trouxeram seis horrendos para que seja feita justiça. Justiça? Mas nós não fizemos nada. Como se declaram? Inocentes. Nós somos os Grangers. Eles são os monstros. Eles trocaram os nossos corpos. Essa é nova. Não, é sério. Eu sei de coisas que o monstro não saberia. Como o meu irmão Brody salvou o Prisma Nexus Ninja do Galvanax. Minha. Ótimo. Pegou o Prisma Nexus. Pare aí mesmo, isca de rato. Viram? Os seis horrendos não saberiam disso. Isso não prova nada. Todos conhecem essa história. Depois que Mickey e Brody escaparam, nós, os verdadeiros Rangers, tiramos as estrelas do poder do Prisma. Não acredito. Incrível. Como? Como foi que eu fiz isso? São as estrelas do poder amarela e branca. Nossa. Eu não acredito. E abracadabra! Nós nos tornamos os Power Rangers ao vivo nos Guerreiros Galácticos. Sim. Nós nos lembramos. É o nosso episódio favorito. Saber o que aconteceu em Guerreiros Galácticos não conta como evidência. Fala, isso é mais justo. É verdade. Isso era variável. Ordem. Ordem no tribunal. Agora, ouçam com cuidado. Para cada crime que vocês cometeram, receberão um strike. Deixa eu adivinhar. Se o contador chegar no topo, sua punição será a destruição. Vocês já receberam um strike por mentir sobre os Rangers. Só pode ser brincadeira. O quê? Mais nove, a gente já era. É só questão de tempo. Mas nove, a gente já era. Eles não têm a menor chance. Prontinho. Não esqueça o último parafuso. Monstros, eles estão bem ali. Ai, você foi. O que eles fazem aqui? Mickey, Redbot, somos nós. O Brody e a Sarah. Ah, falou. Espera, espera. A gente pode provar. Sabemos que você veio da Galáxia Leão e que a sua família chama você de... Michael Pooh. Brody. Sarah. São vocês mesmos. Esses quartos afetam meus receptores de odor. Pessoal, os outros estão presos em um lugar chamado Tribunal Intergaláctico do Halloween. Ai, minha placa, mãe. Isso não é bom. Essa é a corte mais dura da galáxia toda. Temos que achar um jeito de salvá-los. E conseguir nossos corpos de volta. Precisamos de um plano. E rápido. O que foi, Mickey? Ah, eu acho que eu tive uma ideia. Muito bem. Todos vocês, ouçam com muita atenção. Mais nove strikes e vocês estarão fritos. Mas alguém tem evidências? Eu tenho. Eu tenho contra Fangor. Aquele monstro ali. O vampiro bonitão. Pera, tá falando de mim? Claramente. Muito inteligente e bacana. Senta. O que foi? Você está expondo a gente. Ah, é. Mas é um terrível criminoso. Sim. E ele tentou nos morder. O quê? Não, não tentei, não. Ele queria nos transformar em vampiros. Não tivemos escolha a não ser enfrentá-lo. Foi apenas o poder do alho que o deteve. Ele odeia aquela coisa. Vocês não vão escapar. Eu morderei todos. Mantenha essas presas longe de nós. Disparo, ninja. Tempestade do Rocky. Gostou dessa? Então toma mais. Estrela Tempestade, Travar. Modo Tornado. Técnica de entrega de alho ninja. Tornado, ninja. Sente o cheirinho. Que fedoreto. E ficou tão distraído pelo alho que eu consegui derrotá-lo. Isso é mentira. Eu adoro alho e eu nunca tentei morder ninguém. Então prove agora. Coma um pouco de alho. Ah, eu tenho um pouco aqui. Ah, que beleza. Eu só preciso mostrar então. Ai, nossa. Que horrível. Viram? Ele odeia. Como nós dissemos. Espera. A fraqueza alho deve ter sido transferida quando trocamos de corpos. Ah, dá um tempo. Culpados. Mais dois strikes. Um pelo crime. E outro por mentir sobre o alho. Peraí, o quê? Pelo alho também? Não pode ser. Sim, pode. Logo, vocês serão vaporizados. Agora, eu falarei sobre Stabberls e seus crimes. Ah, que ótimo. Mais mentiras. Aquela fé estava descontrolada. Tentando cortar tudo ao meio. Inclusive nossas armas. Então tivemos que impedi-lo. E colocamos nossas... Nossas capas mágicas para enfrentá-lo. Presto, capos. Não dá pra lutar sem elas. Monstro, destrói-os. Pela tentativa. Hora de cortar. Não. Minha varinha. Você vai pagar por isso, seu bico torto. Tô apenas começando. Hora de cortar. Só pode ser brincadeira. Felizmente, pudemos usar nossa estrela elemental ninja de aço e impedi-lo de quebrar mais armas. O quê? Nada disso aconteceu e nós nunca usaríamos capas estranhas numa luta. Abóboras, por favor! Eu posso provar que é tudo mentira. Só preciso da minha varinha mágica e... Ei, isso aí é meu! Eu preciso dela pra desenfeitiçar esse corpo. Me entreguem ela e eu vou provar que ele é uma fraude. Você só pode estar brincando. Jamais daríamos uma varinha mágica para um monstro sendo acusado. Mas... Mas... Culpados, dois strikes. E mais um vou tentar trapacear a curte. O quê? Bela tentativa. Cérebros de monstro. Já foram seis strikes. A gente tá ferrado. Você não me pega! O Versick está te seguindo? Tá. Você vai ver só seu pedaço de lixo! Quem é o lixo agora? Tá bom. A fase um do meu plano tá completa. É hora da fase dois. Eles devem chegar a qualquer momento. Nosso informante disse que os seis horrendos que faltavam estavam por aqui. Chegaram na hora. Rápido, vamos continuar com o plano antes que eles vejam a gente. Resta um monstro. Quais são os crimes dele? Quem? Eu? Eu não sou um monstro. Eu sou o Levi Weston, um cantor. Eu vou cantar uma música pra te provar. Manda o Ben, Levi. Pare. Ter uma voz bonita e cantar bem não prova que você não é um monstro. Nós sabemos, pois fazemos parte de uma banda. Far away, across the sea, I miss my true love. She's the only pumpkin for me. Mas o que é isso? Abóboras cantoras? Então é isso. Culpados. Um strike. E mais três por presumirem que as abóboras não sabem cantar. Ah, não. Que sério? Ah, não. São dez strikes. Hora dos criminosos serem vaporizados. Hora dos criminosos serem vaporizados. Excelências, recebemos uma dica anônima que nos ajudou a prender Versix e os outros membros do bando. Não, não. O Brody e a Sarah. Muito bem. Tem algo a dizer em sua defesa? Eu me sinto péssimo pelo que eu fiz. Eu preciso confessar algo. Eu troquei os corpos dos Rangers com os seis horrendos. Sim, é o que a gente estava tentando dizer. Ele não sabe o que está falando. Espera um pouquinho. Então, eles trocaram de corpo? Sim, eu admito. Está brincando? Então, aqueles adolescentes são os seis horrendos? Nós fomos enganados. Madson, fomos descobertos. Vamos sair daqui. Parados. Bela tentativa. Horrendos. Bom trabalho. Bruxa da corte, desfaça um ventiço de troca. Hocus Pocus, abra cabrês. Retornem aos seus corpos de uma vez. Voltamos ao normal. Legal. Ainda bem. Não. Fomos trocados de volta. E nós estamos ongemados. Versix, por que nos traiu? Achamos que fosse nosso amigo. Na verdade, eu sou amigo deles. Surpresa. Então, foi assim que conseguiram. Fala sério. Isso não é justo. O metamorfo nos enganou. Muito inteligente. Nós julgamos os seis monstros culpados. Eles serão destruídos. Aceitem nossas desculpas, Rangers. Nós estávamos errados. Está tudo bem. Aqueles monstros foram bem convincentes. Agora, onde está o verdadeiro Versix? Ah, não se preocupem. Sabemos exatamente onde ele está. A gente cuida dele. Obrigado, Rangers. Redbot, o que foi? Más notícias. Receio que o Versix tenha escapado. Mas eu o localizei nas tocas. Então é pra lá que nós vamos. Mas não estamos com as estrelas do poder. Ah, na verdade, estão sim. Valeu. Eu já acabei de configurar. Valeu. Então, agora estamos prontos. É hora de morfar. Giro ninja! É. Adeus, Rangers. Até mais! Consegui uma fuga limpa! Surpresa! Voltamos aos nossos corpos. O quê? Não! É isso aí. E você já era. Eu acho que não! Hayo Versix! Disparo ninja! Travar! Modo tornado! Girou o ninja! Ataque tornado ninja! Leão de fogo! Girou o ninja! Leão de fogo vermelho! Pode vir! Estrela armadura leão de fogo! Travar! Hayo Versix! Bela tentativa! Girou o ninja! Leão de fogo! Ataque flamejante! Esse Halloween é um pesadelo! E ainda nem acabou! Vocês não precisam fazer isso! Podemos sair pra pedir doces! Leão de fogo! Super corte duplo! Ah! 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 Eu voltarei para assombrá-los! Bom trabalho, pessoal! Acabamos com ele! Vocês não ouviram? Eu disse que voltaria! Ah! Hora de criar o problema ainda maior! Faça meu corpo crescer! Ah! Melhor chamar a outra Zord! Boa ideia! Giro ninja! Combinar! Modo super aço ninja! Pronto! Podem vir! Ultra golpe ninja! Vamos sacudir um pouco as coisas! Ah! Ah não! Ultra Zord vai se separar com esse terremoto! Uou! Ah! Não! O Ultra Zord! E agora? Mais fácil que tirar doce de criança! Se a gente formar outro Mega Zord, ele vai separá-lo também! Então vamos usar nossos Zordes! Boa ideia! Vamos chamar mais! Sub Surfer! Rumble Dust! Astro! Ah! Afastem-se de mim, latas velhas! Ah! Ah! Vamos lá, dragão! Ah! Ah! É bom te ver, Rumble Tusk! Vamos mostrar ao Vértices, quem manda! Beleza! Vamos nessa! Disparo de canhão! Rumble! Toma essa! E isso! Ah! Valeu pela carona, Preston! Vamos acabar com ele juntos! Super Zord, Zord! Ataque final! Eu nem peguei doces nesse Halloween! Acabou o show! Vitória, Ninja! Obrigada! Ainda bem que a gente não perdeu a entrega de doces! É, conseguimos bastante esse ano! É, pessoal! E eu ainda sei de uns lugares ótimos ali perto do parque que a gente pode ir! Bom, vamos lá checar! Alguém aí quer trocar? Eu ganhei um monte de balas! Sim, claro! Bom... Por um segundo eu achei que fosse aquele juiz lanterna! Eu também! Nunca mais eu quero voltar praquele tribunal! Ainda bem que é só decoração de Halloween! Tom Bobbins! Mickey! Peguei vocês! Estão com as gostosuras, mas fui eu que fiz a travessura! Essa foi boa, Mickey! Agora, quem quer pedir mais doces? Isso seria ótimo! Meu Deus do céu! É, cara! É, cara! É, cara! É, cara!